Então, turma 501, bom dia! Iniciando a nossa semana do dia 11 do 5 de 2020, aula de matemática, segunda-feira, tá? Nós vamos ver matemática hoje, divisão com números naturais, tá? A tia simplificou aqui, tá? Para vocês entenderem o que é divisão, como que a gente vai dividir, como que a gente faz uma divisão. Então, quem não sabe, vai ter a oportunidade de aprender. Quem já sabe, vai melhorar mais o seu conhecimento, tá? Então, olha só, divisão com números naturais. Tia, o que essa multiplicação está fazendo aqui? E, essa multiplicação está aqui, ela se chama tabela auxiliar. A gente, assim, é muito mais fácil dividir um determinado número, criando a tabela auxiliar. E quem auxilia a divisão é a multiplicação. Se eu tenho aqui, 2614 dividido por 3, a tabela auxiliar vai ser a multiplicação por 3. Deu para entender até aqui? Por isso que ela está aqui. Ela não está à toa, não, tá? Ela vai auxiliar a divisão. Ela vai facilitar o seu resultado, o seu raciocínio para resolver a divisão. Como que pode isso? Pode? Claro que pode. Presta bem atenção. O número é 2614 dividido por 3, certo? Eu não posso pegar o 2 dividido por 3, porque 2 é menor que 3, não é isso? Então, nós vamos fazer o quê? Pegar um outro algarismo. Nós formamos que número é aqui? O 26. 26 dividido por 3. Eu não sei quanto é que é 26 dividido por 3, mas eu já tinha montado a minha tabela. Eu vou olhar para a tabela, vou ver um número que eu multipliquei por 3, que chegou ou aproximou do 26. Vamos lá. Eu tenho 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3. Até agora, nenhum resultado não se aproximou do 26, nem tão pouco chegou. 6 vezes 3, 7 vezes 3, opa! 8 vezes 3, 8 vezes 3, 8 vezes 3, eu tenho 8 vezes 3, dá 24. Será que chegou ou aproximou do 26? Chegou, quanto que é 9 vezes 3? 27, não? Não. 27 passou do 26, então não pode passar. Tem que chegar ou aproximar. Nesse caso, foi o 8. 8 vezes 3, 8 vezes 3 dá quanto? 24, para 26, 2. Terminou a conta? Não. Desce 1. Qual o número que nós formamos aqui? O 21. 21 por 3. Vamos olhar a tabela auxiliar. Qual o número que você multiplicou por 3, que chegou ou aproximou de 21? Hepatia, foi o 7. 7 vezes 3, 21. Para 21, nada. Zero. Desceu o 4. 4, né? 4 dividido por 3, também não sei. Vamos olhar a tabela. Qual o número que nós multiplicamos por 3, que chegou ou aproximou de 4? Foi o número 1. 1 vezes 3, 3. Não é isso? Aqui. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Dizemos que essa divisão é uma divisão não exata. Por que não exata? Porque sobrou resto. Agora, olha esse outro exemplo aqui. 369 dividido por 3. 3 dividido por 3, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Desceu o 6. 6 dividido por 3, dá quanto? Quanto que é? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Desceu o 9. 9 por 3, dá quanto? 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Então, não sobrou resto. Essa divisão, ela é exata. Sobrou resto. Essa divisão, ela é não exata. Tá? E aí, a tia também colocou uma divisão com dois algarismos. Tá? Fazer a divisão com dois algarismos. Ou seja, 24 dividido por 12. A tabela auxiliar aqui. Essa tabela aqui, a gente não pode esquecer dela. Temos que estar sempre com ela do nosso ladinho. 24 por 12, eu não sei. Vamos olhar a tabela auxiliar? Qual o número que nós multiplicamos por 12, que chegou ou aproximou de 24? Foi o número 2. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 12, 24. Para 24, nada. Logo, essa divisão, ela é exata. Porque não sobrou resto. Agora, 3.689 dividido por 12. Que isso? Vamos ver isso aqui direitinho? Muito número, a gente não vai saber. Vamos lá. 3 dividido por 12? Não pode, porque o 3 é menor. Então, vamos juntar aqui. Pegar o 6. Formamos que número aqui? 36. 36 por 12. Nós não sabemos. Mas nós já botamos a tabela auxiliar. Não é isso? E na tabela auxiliar, ela diz que o número que aproximou do 36, que multiplicou por 12 e aproximou por 36, foi o 3. Não aproximou. Chegou junto, 3 vezes 6, 36. 3 vezes 12, 36. Para 36, nada. Repetindo. 3 vezes 12, 36. Para 36, nada. Desce o 8. 8 pode dividir por 12? Não. Então, a gente coloca o 0 aqui. Olha o 0 aqui. Não podemos esquecer de colocar esse 0, senão vai dar errado o resultado. E vai descer o 9. Qual o número que nós formamos aqui? 89. O que a tabela auxiliar fala para a gente? Qual o número que multiplicamos por 12, que chegou ou aproximou de 89? Vamos lá. 12 vezes 1, 12. 12 vezes... Perdão. Desculpa. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 12, 48. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 12, 72. 7 vezes 12, 84. Opa! Vamos continuar. 8 vezes 12, 96. 9 vezes 12, 108. A tia vai perguntar de novo. Qual o número que multiplicamos? Acabamos de falar agora que multiplicamos por 12, que chegou ou aproximou de 89? O 7. 7 vezes 12, 84. Né? 84 para chegar a 89, quantos faltam? Bota 84 na cabeça. 85, 86, 87, 88, 89. Falta 5. Não é isso? É uma divisão não exata porque sobrou resto. A tabela auxiliar é muito importante. Antes de vocês fazerem qualquer divisão, resolver qualquer divisão, criem primeiro a tabela auxiliar. Depois que vocês criaram a tabela auxiliar, aí vocês façam a divisão, vocês vão ver como é muito mais fácil desse jeito, tá? Sempre. Tabela auxiliar a multiplicação junto com a divisão, tudo bom? Vamos fazer as atividades, por favor, das páginas. 114, 115, até 117, tudo bom? Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.